Terceirão e cursinho pra passar em medicina. Os pontos mais importantes que você precisa saber. Eu sou Sabrina Oliveira, sou especialista em ensino-aprendizagem em neurociência da aprovação e já orientei centenas de aprovados direto do terceiro ano, direto do terceirão pra faculdade de medicina e aqui eu quero colocar alguns pontos muito importantes pra você. O primeiro ponto é que é possível sim passar direto do terceirão. Às vezes a gente fica achando que precisa fazer 2, 3, 4 anos de cursinho mas sempre nas estatísticas das cartilhas dos aprovados tem uma boa porcentagem de alunos que são aprovados direto da terceira série de ensino médio. Geralmente 20 a 30%. E eu quero que você seja aí o próximo aprovado direto que nem precise passar pelo cursinho. Então primeiro a gente tirar essa ideia de que tem que ficar muito tempo no cursinho. A segunda coisa, eu geralmente não recomendo escola mais cursinho porque o que eu vejo que acontece normalmente é a pessoa não fazer nenhuma coisa nem outra direito ela fica sobrecarregada, tá na escola pensando no cursinho fazendo as coisas no cursinho e tá no cursinho pensando nos trabalhos, nas provas da escola. E aí o mais comum que eu vejo é a pessoa deixar de dormir, deixar de fazer atividade física não cuidar da saúde mental e aí as coisas vão se embolando. Então eu não vejo os melhores resultados das pessoas que colocam escola e cursinho. mesmo porque é a mesma estratégia. Aí a pessoa fica com tanto tempo de aula tanto tempo de aula que ela não tem tempo de revisar de revisar os erros do simulado de descansar e ela tá sempre muito sobrecarregada. Eu só recomendo o cursinho em algumas situações. Quando a pessoa fala assim Sassá, mas na escola realmente eu não consigo aprender a qualidade não é boa eu tenho que compensar no cursinho. Tá bom, ok? Mas aí ela precisa diminuir a carga horária que ela tem na escola de alguma forma. Ou então quando a pessoa fala Sassá, eu tenho muita dificuldade em redação ou em matemática vou pegar uma plataforma separada sobre isso. Então beleza, mas não faz sentido ela ver todas as aulas de novo. Ou então mesmo que ela tenha os cursinhos as plataformas ela escolher uma ou duas disciplinas pra ela acompanhar. Não faz sentido ela ter aulas das mesmas coisas na escola e no cursinho. E aí o que eu vejo que é mais importante do que ter mais aulas e mais questões? É ter uma rotina de aprovação. Então o que eu recomendo pra você que tá na terceira série de ensino médio? O primeiro ponto é cuidar do sono. Eu sei que parece que não dá tempo mas comprovadamente o sono ele é muito importante pra memória, pro humor, pra disposição pra nossa tomada de decisão e muitos estudos comprovam essa relação entre o sono e as notas. Então não faz sentido você abrir mão do sono pra assistir mais e mais aulas. Então cuide do sono, atividade física e é uma coisa muito importante pra você que tá na escola. Durante a aula, aproveite o máximo que você puder. E eu vejo o contrário. Eu vejo que a pessoa que quer fazer medicina às vezes ela fica durante a aula fazendo questões de outras coisas. E na verdade, se você aproveita ali durante a aula ganha tempo, consegue já fazer as coisas que você precisa consegue entender os conceitos essenciais você vai conseguir ganhar muito em termos de aprendizagem e economizar tempo. Aí além disso, o que eu vejo que seria importante? Se você conseguir ter uma a duas horas no dia pra se dedicar ao estudo específico do Enem vale muito a pena. Nesse tempo, o que eu devo fazer? Principalmente revisões por questões ou flashcards vou pedir pra colocar o vídeo aqui dos flashcards e revisão dos erros que quase ninguém faz. Então é importante que você esteja fazendo simulados, provas antigas, pode fazer uma vez a cada 15 dias uma vez por semana mas que você volte naquelas questões erradas e voltar não é só voltar na resolução comentada é voltar realmente de uma forma ativa voltar na questão, voltar na teoria fazer um flashcard daquilo que você errou porque aí sim você vai estar no caminho da aprovação. Bom, então se você está na escola foque aí em fazer bem feito a sua escola foque em ter qualidade no seu aprendizado e foque na revisão e revisão dos simulados. E tem um convite muito especial pra você faltando 100 dias pro Enem é muito importante você ter a clareza do caminho pra seguir o que revisar, o que focar pra que você não fique sobrecarregado com milhares de aulas e eu vou fazer um desafio gratuito do dia 1º ao dia 4 de agosto o plano dos 100 dias pra dominar o Enem e eu tenho certeza que isso vai te dar uma direção pra te ajudar na sua aprovação então vou deixar o link em descrição aqui se inscreva, participe que vai valer muito a pena Bora?